Na aula de hoje, eu vou ensinar vocês a fazerem este chaveirinho de olho grego. Você pode utilizar na chave do carro, na chave da casa, ou até mesmo pendurar no carro, ou dar de presente, enfim. Aí, vocês vão fazer, né, e usar a criatividade. Pra fazer esse chaveirinho, nós vamos usar esse azul, que é o 2829. Ele nem tem o nome aqui, porque é do lote mais antigo do amigurumi. Então, não tem o nome aqui, na época que ainda não tinha, eles não colocavam nenhum. Mas é tipo um azul bique. Branco, preto, e eu vou usar esse outro azul aqui, ó, esse é a Hortência, né? 2, 1, 3, 7. Essa cor que eu usei aqui, nesse outro chaveirinho, foi o azul turquesa. Do amigurumi também, todos os amigurumi. Vamos precisar de um pouquinho de fibra siliconada, né, pra encher depois o chaveirinho. Um tasselzinho pra fazer o acabamento. Né? Aqui da parte de baixo. Uma pérola. Aí, vocês podem usar também uma pérola azul nesse tom aqui, ia ficar muito mais bonito. Como eu não tenho, eu vou usar essa preta aqui. Eu vou usar aqui a agulha 2,5. Mas vocês podem usar uma agulha maior, pra ficar maior. Se vocês usarem uma 3 ou 4, enfim. 3,5, né? 4 é muito grossa, mas a 3,5 fica maior. Ó, aumenta um pouquinho o tamanho da peça. Vamos começar. Como eu não quero um anel mágico, né? Com a linha preta. Então, eu vou usar aqui a agulha 2, né? A gente vai fazer um nozinho assim na linha, ó. Desse jeitinho. Um nó, simplesmente um nó, né? Inicialmente pra gente fazer aqui o anel mágico. Aí, a gente vai pegar aqui a agulha, vamos dentro aqui, ó, do nozinho. Puxa a linha lá do novelo, traz pra frente, laça e fecha ele, dando um nozinho pra segurar. Damos aqui, então, um nozinho inicial pra segurar aqui o anel mágico, né? Pra ele não desmanchar. Dentro aqui desse anel, nós vamos colocar seis pontinhos baixos. Então, eu vou colocar baixos, tá? A gente vai trabalhar no pontinho baixo. Vocês podem trabalhar também o meio ponto alto, que aí ele fica um pouquinho maior. Eu quero trabalhar o ponto baixo, que é pro ponto ficar bem fechadinho assim, ó. Então, eu vou fazer aqui, ó, um, dois, três. Deixa eu aproximar aqui, vai ficar bem pertinho. Quatro. Cinco. E seis. Seis pontinhos baixos aqui dentro do meu anel, né? Então, agora eu vou puxar aqui aquela perninha, ó, do nozinho, a gente vai fechar aqui esse anelzinho. Puxei, ó, fechou, ele já fica um círculo, né? Aí, o que que a gente vai fazer agora? Eu venho aqui no meu primeiro pontinho baixo e vou fechar ele, deixa eu só confirmar aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis. E vou fechar com um ponto baixíssimo, não vou trabalhar em voltas contínuas, não, vou fechar aqui, ó, no baixíssimo. Correntinha. Aí, aqui, ó, nesse mesmo lugarzinho, eu já vou botar mais um pontinho baixo. Então, aqui nessa carreirinha, a gente ainda vai continuar aqui. Só no preto, né? O pretão aqui, ó, eu vou colocar dois em cada. No final aqui, vamos ficar com doze pontinhos baixos. Vou colocar dois pontinhos, ó, em cada pontinho aqui de baixo. Mas o preto, ele não é muito bom de ver, de noite, então, piorou, né? Mas assim. É só vocês colocarem dois pontinhos em cada pontinho aqui de base. No final, a gente vai ficar com doze pontinhos baixos, ó. Um pontinho baixo sempre, ó. Passa a agulha lá no ponto de base, traz o fio, fica com dois e fecha. Vai de novo, passa a agulha, puxa, fica com dois e fecha. Vamos fazer isso aqui, ó, até chegar aqui, onde a gente fechou com aquele ponto baixíssimo. Vamos conferir aqui pra ver se a gente já tem doze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Vamos fazer agora o último. Doze. Então, pessoal, fiz aqui doze, né, o que que eu faço agora? Venho aqui no meu primeiro pontinho lá onde eu subi aquela correntinha, ó, e puxo. E vou fazer um ponto baixíssimo e nisso eu já faço uma correntinha pra amarrar aqui o nó, né, pra ele ficar preso. Aí, vou pegar a tesoura e cortar. Eu não coloquei tesoura aqui na lista de materiais porque eu esqueci, mas a tesoura é sempre, a gente sempre usa, né? Então, ó, puxei aqui, pronto, já fiz aqui a minha rodinha, né, do preto, e agora nós vamos para o azul, né, o azul mais claro. Então, eu começo aqui mesmo, ó, pego o meu azul. Hortência, venho aqui, ó, puxo o fiozinho. Dou um pontinho baixo, e aqui nessa carreira a gente vai trabalhar um ponto e um aumento. Então, eu já vou fazer aqui um ponto, aí no próximo eu vou fazer dois pontinhos junto, ó. No próximo aqui eu faço dois. Ó, no mesmo lugar. No seguinte eu faço um. E no próximo eu vou fazer dois. No mesmo lugar. No próximo eu faço um. E no seguinte eu faço dois. No próximo eu faço um. E no seguinte eu faço dois. No próximo eu faço um. E no seguinte eu faço dois. Então, vai ser um ponto e um aumento, um ponto e um aumento, até chegar aqui no final. Ao final aqui a gente vai ficar com dezoito pontinhos. Vou conferir aqui pra ver se eu tenho dezoito. Tenho dezoito, certinho. Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Fechar aqui com ponto baixíssimo. Fechou, já faço aquele nozinho pra segurar. E agora a gente vai pra próxima cor, que é a cor branca. Lembrando que se vocês quiserem fazer um chaveiro maior que isso, é só vocês repetirem, por exemplo, duas carreiras da mesma cor, né? Aqui eu fiz duas pretas, eu fiz uma azul, uma branca e vou fazer uma outra do azul mais escuro. Um azul anil, né? Então, vocês podem fazer, se quiserem maior, é só vocês fazerem duas carreiras de cada. Duas da preta, duas desse azul, duas da branca e duas do outro azul. Lembrando de fazer os aumentos, né? Certinho pra cada carreira. E aqui, ó, finalizei, né? Com esse azul. Não tem problema desse pontinho ficar, porque a gente vai colocar tudo pra dentro, ó, essas pontinhas aqui. Finalizei aqui com azul. Vou, então, agora pra minha cor branca. Mesma coisa, ó, puxa aqui com um pontinho. Né? Faço um pontinho baixo. Lembrando, pessoal, que essa cor aqui, a cor branca, a gente vai trabalhar agora dois pontos e um aumento. Então, vou fazer o seguinte, ó. Fiz aqui um ponto, vou fazer outro ponto, venho aqui no próximo, ó, e vou fazer dois. No mesmo lugar, ó. Vou pro próximo, faço um, vou no seguinte, faço outro e vou lá no outro e faço dois. Vou pro próximo, faço um, no seguinte faço um e no outro lá, dois. É como se eu fizesse o dois no terceiro ponto. Então, faço um sozinho, outro sozinho e nesse aqui eu vou fazer dois. Um e dois. No final aqui, a gente vai ficar com vinte e quatro pontos, ó. Um sozinho, outro sozinho e aqui eu faço dois. Um sozinho, outro sozinho e aqui eu vou fazer dois. Aqui eu vou fazer um sozinho e aqui eu termino a minha carreira. Então, aqui a gente vai fechar com um ponto baixíssimo, deixa eu só ajeitar esse aqui, que ficou muito em cima. Esse daqui, na verdade, é aqui dentro, ó, pra não ficar o ponto feio, que era dois. No próximo é um sozinho. E aqui a gente vai finalizar, né, aqui com ponto baixíssimo, ó, pegando aqui onde a gente começou, né, que tem o primeiro, fiz outro segundo ponto. Aí eu vou fazer o fechamento aqui, ó, em cima dele, ó. Venho, faço um ponto baixíssimo, dou aquela correntinha pra segurar, vou cortar aqui meu fio, porque agora nós vamos para o azul mais escuro, o azul anil, o azul bique. Pronto, ó. Agora a gente vai fazer a última carreirinha. Posso começar em qualquer lugar também, não tem problema. Vamos fazer agora esse outro azul. A última carreirinha. Nessa última carreirinha, nós vamos trabalhar fazendo... Comecei aqui com um pontinho baixo, e aí a gente vai andar três pontos e fazer um aumento. Então, aqui eu já fiz um, vou fazer mais um, vou fazer mais um. São três, ó, três pontinhos, aí no próximo eu faço dois. Dois, tá vendo? Aí eu vou andar um, depois um, e no próximo eu faço dois, ó. Vou andar um, depois um, peraí que são três, deixa eu ver. Um, dois, aqui eu fiz errado, peraí. É um, dois, três. O terceiro. No quarto eu vou fazer dois, ó. Vou andar um, depois mais um sozinho, depois mais um sozinho. Três vezes, aí no seguinte eu vou fazer dois. Novamente, ó. Um sozinho, outro sozinho, outro sozinho, outro sozinho. Aí neste eu vou fazer dois. Um sozinho, outro sozinho e outro sozinho. Aí neste, ó, dois. Um, dois, três. Aí no próximo, faço dois. Ó, aí aqui eu vou fazer um. Deu certinho, ó. Lembra que eu tinha feito dois no início? Não. Na verdade, assim, eu tinha feito três, né? Um, dois, três. Aí fiz o aumento. Aí aqui eu paro, ó, só com um, certo? Não tem problema, não. Aí aqui a gente fecha o ponto baixíssimo. Ó, aqui mesmo. Ó, só pra vocês verem. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Eu vou fazer uma correntinha. E agora, pessoal, no início eu havia falado que eu só ia repetir duas vezes o preto, mas minto. Na verdade, a última carreira a gente também repete, que é pra dar um pouquinho de profundidade aqui no nosso chaveirinho, na nossa parte. Na parte do chaveirinho. Vou só repetir agora, ó, esses trinta pontinhos aqui. Essa última carreira a gente fica com trinta. Então, aqui, ó, eu só vou fazer um pontinho em cada, somente repetindo aqui os trinta pontinhos. Ó, vou só repetir. Um pontinho em cada, um pontinho de base. Ó, prontinho. Ah, tem mais um aqui, o último. Pronto, aí aqui, eu vou cortar o meu fio, posso fazer aqui já um ponto baixíssimo, né? Porque aqui a gente vai fazer onde a gente vai fazer a costurinha, né? Ó, repare que ele deu uma suave, tá vendo? Uma profundidadezinha, que a intenção realmente é essa mesmo. Fazendo dessa forma, ele fica ainda mais cheinho, mais gordinho. Se vocês quiserem mais achatadinho, vocês fazem uma carreirinha só, mas dessa forma aqui eu gosto mais. Então, eu fiz aqui, né, mais uma carreirinha. E agora, eu vou fazer o outro lado e volto com vocês. Prontinho, fiz aqui o outro lado. Já deixei aqui um pedacinho de fio pra costurar, né, uma parte na outra. Então, aqui, eu vou pegar a agulha de tapeçaria. E agora, a gente vai fazer a união aqui dos dois ladinhos do nosso chaveirinho. Então, ó, eu venho aqui, né, escolho qualquer lado. Então, pessoal, Simba invadiu aqui, né, meu espaço de gravar, ele sempre faz isso. Peguei aqui a agulha, estou aqui com os dois, né, ladinhos, né, os dois ladinhos. E agora, vamos fazer aqui a união. Então, a gente vai basicamente costurar, fazer uma costurinha bem simples aqui, que qualquer pessoa também consegue, é muito fácil. O que a gente vai fazer? Só vai pegar aqui, ó, essa perninha de cá com essa perninha de cá. Então, ou seja, perninha de dentro com perninha de dentro. Eu venho aqui, ó, já tô saindo na de lá, aí eu venho na de cá, ó. Aí, vou passar. Ó, tô vendo? Desse jeitinho. E ele ainda pra completar tá aqui com o motor ligado. Ó, passo lá e passo aqui, ó. Passo no pontinho de lá e no pontinho de cá, desse jeitinho. Então, a gente vai fazer essa costurinha aqui por toda a volta, né, até chegar aqui novamente. Antes de fechar, obviamente, a gente vai botar o enchimento. Ó, costurinha simples, passa lá e passa cá. Pontinho por pontinho. Ó. Aí, antes de finalizar tudo, a gente vai colocar aqui o enchimento. Deixa um espaçozinho pra colocar o enchimento. O chaveiro é o ideal que você bote bastante enchimento, que é pra ele ficar bem durinho, né? Como ele é um chaveiro, se você deixar ele com pouco enchimento, ele vai ficar muito molenga. Vai ficar aquela coisa murcha, assim, meio repuxando. Então, eu aconselho a encher bastante mesmo, empurrar bastante enchimento nele, pra deixar ele bem rígido. Porque com o tempo também, isso daqui, ele acaba ficando mais maciozinho. Então, eu aconselho a encher mesmo, sabe? Bem encherinho. Ó, como ele ficou legal, tá vendo? Com a altura bacana. Se não quiser deixar ele tão larguinho como ficou aqui o meu, vocês podem fazer só uma carreira de azul também. Não precisa fazer essas duas que eu fiz, né? Eu fiz, digo, eu fiz uma a mais, né? Só faria uma, se não quiser ele mais achatadinho. Mas eu acho que assim também ele fica bonitinho. Pronto, a gente vai finalizar aqui a costurinha. Já deixei ele bem rígido, bem cheinho mesmo. Acabou aqui, ó, certinho, né? Aqui foi bem no início, eu vou dar mais uma reforçada aqui, ó. Aqui também a gente já pode, onde a gente parou aqui, ó, deixando a linha um pouquinho maior, a gente já pode fazer aqui a correntinha. A gente pode tanto usar esse fio, né, que sobrou, como pegar o fio do novelo. Se vocês deixarem maiorzinho, é melhor já começar aqui mesmo, aí aqui já dá início, ó. Fazendo aqui aquela partezinha, onde a gente vai fazer o, né, pra colocar o anelzinho do chaveiro. Então, a gente vai puxar aqui, ó, fazer um ponto baixo, né, uma correntinha. Peraí que repuxou, aqui, ó. E vamos contar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Peraí que aqui chegou o outro gato, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove e vinte. Vinte é o suficiente, porque aqui a gente faz o seguinte, ó, depois de fazer vinte, a gente vai fazer um, deixar um espaçozinho aqui, ó, pra colocar... Um espaçozinho aqui pra gente colocar o anelzinho, né, do chaveiro. Aquela argolinha do chaveiro. Se quiser deixar maior, daí faz mais correntinhas. Pra mim, vinte aqui, eu acho que tá bom. Aí, a gente vem, ó, pula aqui, uma, duas, três, quatro, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vem aqui na sexta e vou fazer um ponto baixo. Sai, Simba. Aqui, ó, só pra deixar um espaçozinho pra gente colocar a argolinha do anel, a argolinha do chaveiro. Então, ó, aí a gente vai voltar agora fazendo ponto baixo aqui, ó, ponto baixíssimo aqui, ó, nessas correntinhas. Bom, né, como é que a gente grava? Eu tô aqui fazendo vídeo pra vocês, aí, dois invasores chegaram aqui. Primeiro veio esse aqui, né, que é o mais velho. Que toda vez que eu tô gravando, Simba vem, aí depois veio esse aqui, ó. Que tudo que o outro faz, esse aqui quer fazer também, impressionante. Esse aqui é o ombro, o bigo, e esse aqui é a Simbinha. Esse aqui é mais velho, já é um gato adulto, esse aqui é um jovem ainda. Mas tudo que esse aqui faz, esse faz. E eles não são parentes, né, de sangue, né? Esse aqui adotou esse, mas não é, não. Mas, enfim, vou ter que tirar eles daqui pra terminar o vídeo de vocês. Vamos descer daí os dois, bonitões. Eu vou voltar fazendo, nas demais correntinhas, pontos baixíssimo. Até chegar lá, né, ali no... Onde a gente iniciou lá. Esse aqui eu tô fazendo com a sobra do fio, mas vocês podem, se o caso o fio, quando vocês costurarem, não der pra fazer isso, vocês podem começar com o fio do novelo. Então, ó, eu volto aqui fazendo um ponto baixíssimo, que é pra reforçar, né, esse cordão, porque esse aqui vai ser por onde o chaveiro vai ficar pendurado, né? Então, precisa que seja mais reforçado, por isso que eu estou fazendo mais uma carreirinha aqui, né, de ponto baixíssimo, que é pra deixar ele mais resistente. Então, vou voltar aqui, ó, tô quase chegando já aqui no chaveirinho, né, aqui no namoro grego. Pronto, ó, cheguei aqui, bem no iniciozinho, o que eu faço? Vou fazer só mais um aqui, ó, ponto baixíssimo pra reforçar também. Feito ele, eu já vou cortar aqui meu fio, que depois eu vou esconder essa sobra, né, essa sobra com agulha de tapeçaria, ó. Puxo aqui ele, já tá prontinho essa parte. Sai, Simba! Ó, tá prontinho. Simba chegou de novo, é isso aí. Bora continuar, senão não termina esse vídeo. Vou aqui, ó, colocar a agulha de tapeçaria e venho aqui dentro e passo por lá, ó. Ó, aí a gente pode dar mais uma escondidinha aqui nesse fio, né, pra ele não voltar, apesar que ele não vai voltar pra lá, mas é bom sempre deixar ele mais preso aqui na trama, ó. Aqui a gente já pode cortar, né, o excesso, porque agora a gente vai colocar o tassel com a pérola. Vou colocar minha pérola preta, porque eu não tenho, né, um azul, mas eu colocaria um azul, qualquer tonalidade de azul aqui, né, próximo dessas cores, iria ficar muito bonito. Então, eu vou colocar preta, que também vai combinar, né, porque eu tenho preto aqui nele. Vocês podem também colocar mais pérolas, né, ao invés de uma só, enfim, usar a criatividade aí de vocês e fazer, né, várias coisas legais. Pessoal, eu peguei essa agulha aqui pra passar esse fiozinho, porque eu só consegui passar um, quando eu fui passar o outro, eu não consegui, porque o buraquinho é muito pequenininho. Então, eu vou passar aqui, né, eles já com essa agulhinha. Tem uma perninha aqui na agulha, eu vou passar, né, pra dentro da pérola, agora eu vou com a outra, porque eu não consegui passar as duas ao mesmo tempo. O buraquinho dessa pérola é muito pequenininho. Aí, ó, eu vou fazer agora a outra. Pronto, eu já tô com uma aqui dentro, cuidado pra não sair, vou lá vir aqui e passar a outra. Pronto, passei as duas. Ó, desse jeitinho aqui. Aí, agora a gente vai amarrar, né, aqui. Vamos alinhar aqui, ó, com a partezinha que a gente vai pendurar. Tá aqui a partezinha, então a gente vem aqui embaixo, ó, nessa parte de baixo, pra não ficar torto, entende? Então, a gente vem alinhado aqui, ó, bem aqui embaixo. Eu vou puxar aqui uma perninha, ó, lembrar de alinhar sempre, ó. Né, a parte de cima que vai ficar pendurada é aqui, então eu venho aqui embaixo. E aí, vou puxar uma das perninhas do meu tassel, ó. Vou puxar agora a outra perninha. Um pontinho aqui do lado, porque a gente vai precisar amarrar bem firme, né? E depois que eu puxar, puxei uma lá, a outra cá. Eu vou deixar agora as duas dentro do mesmo buraquinho, porque eu vou precisar amarrar as duas, né? Então, eu venho aqui, puxo. E sai no mesmo lugar com as duas, porque aqui é onde eu vou precisar amarrar. Então, eu já olho aqui se tá alinhado. Ó, tá alinhado. Então, agora eu vou amarrar. Os gatos estão brigando aqui, né? Brincando. Ó, amarrar bem forte. Vou amarrar de novo. Então, eu amarrei aqui, ó. Aí já tá bem firme, vou puxar, tá bem firme. Só vou agora puxar esse fiozinho e vou cortar os excessos, né? Vou puxar ele lá pra dentro. Pode ser com a agulha de tapeçaria, pode ser com a agulha de crochê, enfim, agulha que vocês preferirem. Pronto. Puxei, deixei lá dentro mesmo. Se quiser, corta, se não quiser, pode deixar dentro, não tem problema, porque isso aqui não vai sair. Então, ficou bem firmezinho. E aí, vocês colocam depois, né, essa agulhinha de chaveiro, né? Eu nem coloquei isso aqui na lista de materiais, porque aqui vocês só vão encaixar, né? Vai pegar um chaveiro aí que vocês têm ou compra essa agulhinha pra quem for fazer pra vender e encaixar ele aqui dentro. Essa partezinha que a gente deixou esse buraquinho encaixa dentro. E aí, vai ficar desse jeitinho aqui. Olha como ficou bonitinho. E aí, pra deixar ele mais bonito, como eu disse, é só vocês incrementarem aí, colocar metal, né, aquelas mosquetão, que aí valoriza mais a peça, agrega mais. Né, uma pérola mais, é, combinando mais com as cores. Dá pra colocar várias coisas e deixar o chaveiro bem bonito. E assim ficou nosso chaveirinho finalizado, espero que vocês tenham gostado do resultado. Lembrando que aqui é só uma ideia do que vocês podem fazer com um chaveirinho desses. Podem usar a criatividade de vocês e agregar mais, né, mais adereços a essa peça pra dar mais valor. Ou seja, pra valorizar mais, né? E ele ficou mais gordinho, ó, porque eu fiz duas carreirinhas e ainda quando eu fiz essa união, né, ele largueceu mais. No caso, quem quiser mais achatadinho, só fazer uma carreirinha de cada, ó, como esse aqui que eu fiz. Aí, vai ficar um pouquinho menor. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Se gostaram, já deixa aqui o joinha, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo para ajudar mais pessoas. E obrigada sempre pra você que assiste o vídeo até o final. Um beijo!